Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Como a princesa está mostrando para vocês, olha só que delícia que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer cangalinha, olha só que maravilha! Então vamos lá para eles saber como a gente vai fazer essa delícia. Um oferecimento riscapão, o risco e corte perfeitos em seus pães. De forma precisa, higiênica e segura. E uma linha de raspadores e espátulas para bolos, cupcakes e muito mais. Para mais informações, dá uma olhadinha no link na descrição do vídeo. Perfeito! E dá para a gente saber como a gente vai fazer as nossas lindas e deliciosas cangalinhas aqui, né, princesa? Vamos fazer 500 gramas de farinha de trigo, tá? De preferência sem fermento. Vamos adicionar também, olha, 25 gramas de açúcar refinado. Vamos colocar aqui 10 gramas de sal. Vamos colocar aqui 10 gramas do nosso melhorador de trigo. E vamos colocar aqui, olha, 40 gramas do nosso fermento fresco. Se você estiver usando o seu fermento seco, pode adicionar 20 gramas que é o suficiente, tá? Então aqui a gente vai misturar os nossos ingredientes secos. Perfeito! Olha, misturadinho. Vamos colocar aqui na nossa mesa. E vamos adicionar agora os nossos ingredientes úmidos. Nós vamos colocar aqui, olha, um ovo inteiro. Vamos colocar também 20 gramas da nossa margarina ou manteiga, se você estiver usando. A manteiga. Isso. E agora a gente vai adicionar o nosso ponto com água. O nosso ponto com água, como a gente já sempre mostrou para vocês, é um ponto que não fica a massa nem muito úmida, mas também não muito seca, tá? Então vamos adicionar. Perfeito! Olha, já chegamos no ponto da nossa massa. A massinha, assim como a gente já sempre mostrou para vocês, olha, a massinha pegando, tá? Então aqui com a palminha das mãos a gente vai sovando a nossa massa, né? Vamos jogando um pouquinho de trigo até a gente chegar no ponto de véu. Para a gente acelerar o processo, eu vou passar lá no cilindro e eu vou deixar aberta uma tira de massa de aproximadamente 1,5 centímetro para mostrar para vocês como que a gente vai mudar. Perfeito, gente. Olha, a minha princesa está mostrando para vocês que agora já está no momento da gente fazer as nossas cangalinhas. Aqui então eu fiz a, deixei a massa, né? Uma tira de massa aberta de aproximadamente aqui 1,5 centímetro, né? Isso aqui vai muito do tamanho que vocês forem fazer as suas cangalinhas. Aqui é mais ou menos uns 40 centímetros. Então agora aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos passar margarina, né? Ou manteiga, se você estiver usando. A gente vai passar margarina na nossa massa toda. E a nossa margarina a gente vai passar assim, olha, não precisa ter muita dó não, tá? Você pode passar uma quantidade bem expressiva, ó, tá? Deixá-la bem com a margarina mesmo, ó. A gente passar bem. Perfeito. Passamos aqui a nossa margarina em cima da nossa massa. Então aqui a gente vai pegar agora o corte da nossa massa. E que jeito que a gente vai cortar? Isso aí vai muito do tamanho que vocês quiserem as suas cangalinhas. Aqui a gente vai determinar mais ou menos, olha, dois dedos. Então o que a gente vai fazer? Dois dedos? Então a gente vai imaginar aqui, olha, dois dedos. Então você vai mais ou menos daqui, ó. Por quê? Porque a gente vai dobrar a nossa massa, ó. Aqui, ó. Esses dois dedinhos. Acima. Dessa maneira. Ó. Determinante aqui, olha, dois dedos. Perfeito? E aqui a gente vai cortar a nossa massa. Então aqui nós já temos já uma fileira de cangalinhas. Agora a outra, a mesma coisa. Vamos fazer a outra dobra. Vamos fazer aqui. A gente vai deixar uma outra que vai ficar, acho que menorzinha. Aqui. Ó. Vamos determinar que seja desse tamanho. Vamos cortar. Olha, a outra. Vamos fazer assim já direto, né, amor? Já põe por cima, ó. Aí dá pra gente dividir ela certinho, ó. Não é necessário apertar, tá, gente? É só passar mesmo por cima. E aí a gente corta. Aqui. Separando a nossa massa. Então agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar uma forma devidamente untada somente com óleo. E aqui a gente vai cortar as nossas cangalinhas. O tamanho é você que vai determinar, como eu disse. Mas um dedo é o suficiente pra você ter uma cangalinha de um tamanho perfeito, ó. Então ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Dá pra ver, amor? Ó. Como nós passamos a manteiga, a margarina em cima, ela vai fazer isso. Então a gente vai dar aquela apertadinha aqui no fundo. Vamos pôr pra crescer. Ó. Dá uma apertadinha. E põe pra crescer. Isso aqui é isso aqui, ó. Só você dar aqui, ó. Uma apertadinha somente aqui, ó. No fundo aqui da nossa cangalinha. Somente pra ela apertar mesmo, pra ela não soltar de tudo. Porém, é lógico, o crescimento é que vai fazer ela abrir, tá bem? Então aqui vai ser desse jeito aqui. Em todas, você vai determinar um dedo, dois. Aí é lógico, o tamanho da tua cangalinha é você que vai definir. Não é necessário que fique muito, muito perto. Porque também não é legal que ela cresça demais. Porque ela vai juntar muito ali e fica esquisito. Mas é lógico, muito gosto. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou cortar todas. E a gente vai esperar, aproximadamente, do jeito que tá aqui, uns 40 minutos. Que é o tempo suficiente pra ela crescer mais um pouquinho. Porque como ela já tava aqui há 10 minutinhos, ela já tá fermentando. Então quando a gente corta até o final do processo, ela já deu um crescimento. Mas uns 40 minutos é o suficiente. A gente vai assar num forno de 180 graus. Aproximadamente aí uns 20 minutinhos, uns 15 a 20 minutos. É só quando começar mesmo daquela douradinha, você já tira, tá bom? Aí então eu vou deixar crescer o assalho e já mostro pra vocês como é que a gente vai fazer. Boa aí. Um oferecimento riscapão. O risco e corte perfeitos em seus pães. De forma precisa, higiênica e segura. E uma linha de raspadores e espátulas para bolos, cupcakes e muito mais. Para mais informações, dá uma olhadinha no link na descrição do vídeo. Maravilha, né gente? Que delícia. A gente já teve que, lógico, degustar. É um cafezinho lá quentinho. Você já imagina como é que isso aqui não está. Olha só que maravilha, gente. Ele fica abertinho, fica maravilhoso. Olha só. E eu vou dar a opção pra vocês também da seguinte forma. Você pode torrar ele também. A cangalinha, normalmente você vai comprar ela já torrada. Ela é uma torradinha mesmo pra você fazer. Porém, se você não quiser torrar, é só você comer ela desse jeitinho aqui mesmo. Olha só. Que delícia. Hum. 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 Que delícia. Hum. Olha. Hum. A massinha dela, gente, que delícia. Ela lembra muito, assim, um pãozinho sovado, mas puxado com sal. Maravilha. Pode fazer que a gente diga. Vocês vão adorando. Olha, gente, gostei imensamente de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal. Põe o joinha pra gente também. Acompanhe nossas outras receitas. Manda lá fotos e resultados que vocês estão obtendo com nossas receitas. Lá no nosso WhatsApp pra gente colocar um carinho de fã. Todo fim de mês a gente coloca lá uma forma de a gente poder compartilhar também com todos. o carinho que a gente tem com vocês. A gente passa a postina também, de casa, se interessar. É uma forma de ajudar vocês e se ajudar a gente. Gente, muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima.